Este ano é o ano da colheita e a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da Renéft. Sem dúvida alguma, companheiros e companheiras, é motivo de nós, trabalhadores e trabalhadoras, comemorarmos. Essa refinaria é uma grande refinaria. Essa refinaria trará o retorno de seu investimento em apenas cinco anos. E a refinaria mais moderna e mais nova de todo o continente americano, inclusive Estados Unidos e Canadá. Essa é a refinaria da volta por cima. Essa é a refinaria do grau máximo de resiliência, do grau máximo de resistência, do grau máximo de capacidade de recuperação. Investimentos de quase oito bilhões de reais, que vão gerar mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, que serão fundamentais para o desenvolvimento de Pernambuco e do nosso Nordeste. Tente descobrir cada funcionário que foi mandado embora daqui e traga ele de volta para cá. O nosso lema, o nosso lema é ninguém solta a mão de ninguém e ninguém deixa um companheiro para trás. Esse é o lema para a gente poder ter sucesso nesse país. O passo aqui hoje está dado. Numa fábrica moderna, numa indústria moderna, que vai passar por transição energética no futuro, vai poder cumprir o seu papel, que vai gerar os empregos diretos e vai gerar também uma capacidade de arrecadação muito maior para esses municípios e para o Estado de Pernambuco.